Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Kindle Hearts 358 barra 2 dias Não lembro o que a gente fez no ultimo episodio né? Acho que a gente foi no mundo da bela e da fera e a fera tomou uma costa lá do Heartless Grande Não sei se a gente tem alguma coisa a mais aqui, acho que a gente só liberou espaço Eu acho que eu tinha tentado fazer uma gravação só que... Só que o... Me fala, porcaria do meu programa aqui de gravar... Pra gravar os vídeos Ele tá dando um problema aqui que ele começa a pegar muita memória do computador Aí depois de uns 20, 40 minutos... Ele avisa que não tem mais espaço E... Trava a gravação Então vamos gravar logo, antes que... Ele resolver algum problema Na luz do SCP Prefumat... Opa, vamos aumentar um ranking A ranking de agente Novo personagem abriu no modo missão Hoje o Jumei tá com Luxord Vamos pra onde então hoje? Ah... Eliminar os concertos rosas Também procurar por plantas de Blizzard E eliminar com fogo Luxord acho que é o cara do... Das cartas É ele mesmo Então... Estamos caçando um... Estamos aqui pra caçar um jogo específico O que? Oh, certo! O que é errado? A primeira vez aqui? Caramba, ele parece mó velho nesse jogo E no jogo novo, lá no Kingdom Hearts 3, ele parece mó novinho Não, eu estava aqui numa missão... Há um pouco tempo atrás Eu... Esbarrei com esse coelho branco Que estava com grande pressa pra chegar em algum lugar Um coelho? Realmente? Eu perdi a visão dele antes que eu tivesse a chance de ver o que... Ele estava lidando Hum... Isso é sorte, é uma janela de oportunidade Pode abrir e fechar num piscar de olhos Depende de você ou não Conseguir a oportunidade quando ela aparece Pra determinar o destino de um homem Vamos esperar que nós... Estamos... Com sorte dessa vez Ah, certo! Vamos iniciar Vamos ter caça... Ah... Com certeza essa é esse Mas o Cozinho fica flutuando É, mas não vão aparecer... Acho que até eu tomar o... Uma coisa queいる... E... E... Ah... Com cargo... Um... Vamos ver como... Não, eu era para falar que... Um... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu tenho outro daqui! Aplausos O que é que acha essa? Ah, essa não é falha, não é? É essa aí dessa? Essa aqui também... Sai da frente! Ah, olha lá, não vem essa bossa de soldado de novo! Música Música Não, essa merda vem soltar essa bossa de soldado, álbum Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Infelizmente, o carro não perdeu a se transformação? Pode ganhar uma massa sem querer e faltou. É muito bom, porque vai ser maisofelicado, um monte de coisa. 2-0-1-2-2-2-3-2-3-3-2-3-4-4-5-5-5-0. 3-0-1-2-1-2-3-3-3-3-3-4-5-0. É isso que eu diria! Ah, quem acha legal é que essas bozas das paredes? Oh, ele bate a Keyblade na parede e perde o combo. Ué, pelas minhas contas foram quatro. Bravo, bravo, parece que vocês encontraram o que estavam procurando. Mas é claro, ainda mais um pra achar. Ah, é o que eu falei, ali deu só que era um cinco. Não, eu penso se você pensa onde poderia estar. Nós acharíamos isso fácil bastante se você me dissesse onde procurar. Mas eu não estou me segurando. Ah, mas você deve, isso seria muito divertido, mas então você ficaria louco. Louco bastante para se esconder dentro de uma gaiola de pássaro, pode ser. É, isso foi útil. Gaiola de pássaro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tem lá, pior que eu já não sei se eu já saí aqui Ah, eu vou pelo chão Sei que pelo chão vai sair lá no... A CIDADE NO BRASIL É, fala alguma coisa sobre gaiola, mas, pô... Não achei nada aqui que parece com uma gaiola Ali não tem como alcançar, idiota nem pra segurar, tentar segurar o... É da caia ainda Ah, ali tem uma saída mas, pô... não tem como chegar ali... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí LIVEM Ah, idrota não é pra pular pra frente não! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Dchau. Tchau. 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 Eu não entendi Para de graça, toma logo sua bosta O pão diretor A Serks me contou o que aconteceu essa manha. Por que ele odeia tanto ela? Escute você. Como você faz isso? Falar como se você fosse uma pessoa real. Por que? O que eu disse? Eu não sei como pessoas reais falam. Eu quero dizer, as vezes soa como se eu realmente tivesse chateado ou coisa assim. Quando eu vejo ela deitada lá, eu não pude parar de pensar que ela nunca fosse acordar. Ela irá. Sai que chamou ela de quebrada. Bem, se isso te anima, eu provavelmente estou mais quebrada do que ela. Sai que sabe alguma coisa sobre ela. Porque eu e ela somos noboros especiais. Bem... Se isso vai manter você acordado a noite, eu poderia perguntar para ele. Realmente? É, realmente. Senta. Eu perguntarei, mas não manter a sua experiência muito alta. As respostas diretas não são exatamente a especialidade dele. É, ele é mais para lhe dizer do que para mim. É verdade. Eu só espero que ela acorde logo. Ei... Não precisava ter chamado isso para isso. Eu lhe disse para ficar fora disso. E eu disse que eu não posso. Eu tenho que saber qual é a coisa com a chão. Por que você não pode ser direto comigo uma vez? Ah, apenas com você sempre honesto comigo? Ok, você me pegou. O chão não tem direito de estar entre nossos números. Por que não? O que é que vocês dois veem naquela coisa? Apenas olhem nisso. Ae, aumentamos o nível. E aprendemos a evolução ai do... Do... Você fala? Da esquiva. Temos um componente para fazer uma nova... Keyblade. Outra também aqui. Mentiras. Mentiras. Ei, Roxas. Descobriu alguma coisa sobre o chão? Eu falei com o Sykes. Realmente, o que ele disse? É... Seus lábios estavam selados. Eu sinto, cara. Eu tentei. Ah, tudo bem. Mas disse que ele... Pegaria de volta ou ter chamado ela de quebrada. Se ela provar que ela é mais capaz de agora adiante. A melhor coisa que você pode fazer por ela agora é manter o bom trabalho. Eu irei. Valeu, Axel. São grandes notícias. E... Ah, foi mal, Roxas. Ah, eu já to acostumado a mexer já com esses painéis. Mas é isso aí, meu povo. Finalmente, terminamos a missão lá de matar os vermelhinhos. Ah, Xion deu uma reação lá. O Axel teve que mentir pro Roxas. E a gente ganhou mais um nível aí. E... E algumas peças pra fazer mais uma nova Keyblade. Mas a gente vai continuar aí com a série no próximo episódio. Então, até lá. Tudo de bom. E fui. Tchau. 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 Tchau.